Só na estada de terra aqui, serão 14 km no total. Bora seguir. Rumo às cachoeiras. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. São sete quedas de água. Cachoeira das sete quedas. Aqui seria a primeira queda. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos lá. Bora ver a segunda queda. Estou de tênis, estou de calça. Já, já vou mergulhar. A segunda queda. A segunda queda. Vamos tentar chegar na terceira queda, pelo menos. O acesso é difícil. Vamos embora lá. Show de bola. Mais uma cachoeira visitada no Brasil. Demais. Bom demais. Demais. Bom demais. Cidade de Bananau. Cidade de Bananau, Serra da Bocaina, Estado de São Paulo. Divida com o estado do Rio de Janeiro. Divida com o estado do Rio de Janeiro. Terceira queda. Agora vamos... Vamos ver aqui a terceira queda. O volume de água está pouco devido à falta de chuva. Show. Sozinho aqui nesse paraíso. Agua limpia. Agua limpia. Bom demais. Já, já tiro o capacete. Vamos para mais uma queda. Vamos ver se eu consigo. Essa aqui é a terceira. Chegar na quarta, pelo menos. Está bom demais. Opa, caí. Aumentou o grau de dificuldade. Dois tombos rapidinho. Um atrás do outro. Opa. Nossa. Perigo. 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 Pô. Deixa eu cair aqui. Nossa. Está difícil. Já molhei o tênis. tipo. Vou cair. 3. Pá. Pá. Maíra. Pá. tá bom né a quinta e a sexta eu não vou nem a sétima tá bom demais são 13 horas 7 minutos e o sol apareceu de vez tá bom demais ficar aqui até as 16 horas e aí 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 e aí